Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um Momento de Oração aqui no canal. Estamos aqui para interceder por você e por sua família. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho das notificações. Ao final desse vídeo temos uma lista com nomes para que você possa escolher ao menos duas pessoas para interceder também. A Bíblia nos orienta a orarmos uns pelos outros e eu tenho certeza que o Senhor irá te abençoar. Não esqueça de incluir também eu e minha família em vossas orações. Na palavra de Deus está escrito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu creio no poder da oração. Eu creio no poder do Deus que responde a oração. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e Pai, estamos aqui neste momento para te exaltar, para glorificar o teu nome. Pai querido, muito obrigada por mais um dia que o Senhor tenha nos concedido. Muito obrigada pelo ar que respiramos. Muito obrigada pela vida. Obrigada, Senhor, pelo alimento. Obrigada, Senhor, porque se não fosse as suas mãos, com certeza não estaríamos aqui novamente. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Pai, estamos aqui para interceder por cada inscrito deste canal, por cada pessoa que irá ouvir essa oração. Ó Deus querido, em primeiro lugar queremos pedir perdão pelos nossos pecados, seja de palavras, seja de pensamentos ou de atitudes. Que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha ter misericórdia de cada vida, Senhor, de todos nós. Que o poderoso sangue de Jesus venha nos purificar de todo pecado, venha nos libertar, Senhor. Venha tirar aquilo que tem impedido, Senhor, a nossa comunhão contigo. Ó Deus querido, quero invocar também a presença do teu Santo Espírito, a fim de que possamos orar como convém. Deus querido, oramos neste momento por todas as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. Muitos estão vivendo sendo endividados, outros tiveram seus negócios arruinados, muitos estão desempregados. Deus, mas eles estão aqui clamando porque eles acreditam, porque eles creem que o Senhor pode abrir as portas, ó Deus. E é por isso que estamos clamando por cada um deles. Abre as portas, vem trazer, Senhor, a verdadeira prosperidade para eles, a fim de que teu nome seja glorificado, Deus. Abençoa as vendas, abençoa os serviços, ó Pai, que eles prestam, Senhor. Que o Senhor venha derramar a tua bênção, a bênção que enriquece os acrescentadores. Ó Deus querido, venha ajudar, venha abençoar esse currículo, Senhor, que ele possa ser selecionado para uma porta de um bom ganho, Senhor, para o teu servo, para a tua serva. Ó Deus querido, eles querem dar uma boa vida, uma vida digna, melhor dizendo, Senhor, para os seus filhos. Ó Pai querido, não estão conseguindo. Ó Deus, ajuda, venha abrir as portas, venha abençoar cada um deles, ó Deus. Abençoa eles que estão trabalhando, mas estão passando, Senhor, por perseguição do seu setor de trabalho. Tem visto, Senhor, tantas calúnias e difamações. Deus, corta este laço, venha julgar a causa dele, ó Pai, venha julgar a causa dela, a fim de que eles possam vencer, Senhor, essas ciladas do inimigo. Joga por terra toda a arma forjada contra eles, ó Deus. Que a partir de hoje, Senhor, eles possam ver, Senhor, o Senhor agir no seu local de trabalho, Deus, julgando, Senhor, fazendo a tua justiça para a honra e glória do teu santo nome. Dá o livramento de todo o erro, de todo o acidente, de tudo aquilo, Senhor, que possa tirar a paz dessas pessoas. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar o trabalho do teu filho e da tua filha em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, quero orar agora, Senhor, por todos que estão passando com dificuldades, ó Deus, na área da saúde. Muitos estão enfermos, muitos estão precisando da cura, Senhor, da cura urgente, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, venha derramar a cura. Venha restaurar a saúde, Senhor, desta pessoa que está precisando do teu milagre neste momento. Deus, tenha misericórdia. Entra com a tua providência neste momento. Abençoa, Senhor, essa cirurgia que será feita. Venha, Senhor, fazer essa pessoa sentir a tua presença, Senhor. Venha acalmar o coração dela, que ela possa crer, Senhor, que o Senhor está com ela, que o Senhor tem todo o cuidado, Deus, que o Senhor não abandona, Senhor. Tenha misericórdia. Eu te peço em nome de Jesus, acrescenta a fé que eles precisam, Senhor, para ver os milagres do Senhor na área da saúde. Eu te peço em nome de Jesus, te peço por essa mãe que ora por seu filho, este marido que está orando pela sua esposa, Senhor. Que o Senhor venha derramar a bênção, Senhor, a bênção da cura neste momento. Pai, visita os que estão internados, os que estão, Senhor, já dentro de casa, Senhor, mas, porém, só esperando, Senhor, o milagre mesmo, porque a medicina já desenganou. Que o Senhor venha entrar com o milagre neste dia para a honra e glória do teu santo nome. Nós te pedimos com todo o coração, Senhor, derrama a cura, Senhor, para a glória do teu nome. Eu te peço. Ó Deus, querido, abençoa também, Senhor, essa vida que está orando por sua família. Muitos estão passando por dificuldades dentro dos seus lares. Tem presenciado contendas, brigas e até mesmo, Senhor, o desmanche da família, Senhor. Ó Deus, querido, tenha misericórdia. Eles estão aqui orando porque eles acreditam, Senhor, no teu poder. Eles acreditam, Senhor, que tu podes todas as coisas. Ó Deus, entra nesta casa neste dia. Que o Senhor venha fazer a diferença. Que o Senhor venha trazer a paz. Que o Senhor venha trazer a restauração completa dentro deste lar. Joga por terra, Senhor, toda obra de vícios. Venha trazer a libertação para essa pessoa que está presa, Senhor, no álcool ou em outras drogas. Ó Pai, que teu Espírito Santo venha libertar. Afim de que ela possa experimentar, Senhor, a paz que só o Senhor pode dar. Afim de que essa família possa ter sossego, Jesus, nessa terra, Jesus. Porque não é fácil lidar com isso. Ajuda, Senhor. Ajuda esta mãe com os seus filhos que estão no caminho da rebeldia. Jesus, tenha misericórdia. Eu repreendo todo espírito de rebeldia. Todo espírito de desobediência. Cobra esse jovem, Senhor, com teu sangue. Esse adolescente, essa criança. Guarda, Senhor, os filhos, ó Deus. Dessa pessoa que está clamando neste momento. Cobre com teu sangue, Deus. Abençoe este lar. Venha trazer a paz, a prosperidade, Deus. Que só o Senhor pode dar. Eu te peço em nome de Jesus. Cobra esta casa com teu sangue. Guarda a entrada e a saída. Livra, Senhor, de todo ataque e da inveja. De toda pessoa maligna dentro deste lar. Que o Senhor venha guardar esta casa. Para a honra e glória do teu santo nome, eu te peço. Venha abençoar, Senhor. Cada vida que deixou o seu nome aqui, Senhor, nos pediu de oração. O Senhor conhece cada um, Deus. De modo particular e pessoal. O Senhor conhece a necessidade deles. Ajuda, Senhor. Entra com a tua providência. Venha trazer aquilo que eles estão precisando. Que eles possam experimentar, Senhor. Uma comunhão real com o Senhor. Que eles possam experimentar andar com o Senhor. Para a honra e glória do teu nome, eu te peço. Venha abençoar em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, por mais um dia que estamos aqui. Para orar por vocês. Para orar por nós. E buscarmos a presença do Senhor. Hoje quero deixar para vocês. A meditação do dia que está no livro de Salmos, de número 1. Bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão o juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao coração de cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Fazendo isso, você vai estar semeando paz e esperança para o próximo. E com certeza o Senhor irá te recompensar. Não deixe de escolher um nome e orar também por mais uma pessoa. Um grande abraço e até o próximo momento de oração. Que Deus te abençoe.